Olá gente boa que segue aqui o nosso canal, vamos fechar aí o nosso terceiro vídeo sobre a minha viagem à Coreia do Sul onde eu trago os lugares turísticos, lugares importantes, restaurantes, um pouco da cidade da Coreia do Sul já é o terceiro vídeo, tem parte 1 e parte 2, assista aqui no canal e vamos lá fechar eu quero antes pedir aquele apoio de sempre, é necessário para que o canal cresça e que a gente tenha mais apoio aí no canal e se divirta junto, então deixa aquele like, inscreve no canal, ativa o sininho e deixa comentários aqui a próxima viagem será daqui a 15 dias para São Tomé e Moçambique, dois lindos países eu quero sugestões para como melhorar os conteúdos, vamos para a vinheta que já vem o vídeo para a gente fechar em grande agora vamos lá, observatório, subir de teleférico aqui de baixo, teleférico vai na torre, olha aqui, ela está escondida aqui está vendo? do lado de lá dá para ver ela, é uma torre que se sobe e consegue ver toda a região de Seul, boa parte da Coreia dali de cima é a montanha mais alta pronto, daqui já dá para ver, olha o teleférico que já foi, descendo o outro aqui a torre, olha o teleférico vindo, ali de cima agora já dá para ver a torre, a cabina onde ele para, se desce e consegue ver toda a cidade dali chegou, vamos lá vamos lá, vamos lá, pô, as alturas agora que nós vamos voar, Brasil tchau depois, vinheta cantarei Erik Lau Olha isso! Olha isso! Olha isso! Não, não, não! Aqui embaixo! Que legal! Que legal! Vamos! 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 Ah! Ah! Meu Deus! Ah! Vamos! Não! Não! Vamos! 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 Agora vamos! Vamos! chegando, 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 que belo Cabo Verde, estacionar ali, bondinho, estacionar o bondinho e subir para cima, subindo, pessoal que era a primeira vez que andou, nossa bate as armas, que isso, tremeu geral aqui, vai faltou força, nossa que isso, que isso, parece que não vai conseguir, sobe bicho, sobe, cara, isso é um esquisito, vocês comeram muito aqui os votos, os namorados, vem e fazem votos e põe os cadeados aqui, olha quanto cadeado aqui, em todas as paredes, cadeado para tudo quanto é lado, cadeado, 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 mais cadeado, mais cadeado, vai até o fim do mundo, só cadeado, olha como o negócio balança, engenharia boa, olha como balança, engenharia boa, hein? balança, 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 bal O que é isso? Lindo Isso aqui tudo é projeção Embaixo da torre O observatório da cidade Isso aqui tudo é Efeito de projeção Que legal Feito fantástico A cidade projetada Elevador pra torre Musiquinha do Sony Olha a altura aqui dessa A cidade lá em baixo Visão panorâmica Vamos lá ver mais um pouco Daqui da torre dá pra ver Toda A Seul Volta, volta Deixar Fantástico, fantástico. Interessante que no vidro ele vai mostrando pra você em que direção que você está, que cidade você está no mundo e qual que é a distância daqui até essa cidade. É Moscou na Rússia, fica a 6 mil quilômetros, Amsterdã na Holanda, olha daqui a 8 mil quilômetros, Berlim, Londres, Cabul, no Afeganistão. Ah, pra pôr lá pra eu poder ver. Olha o Machu, pastor em São Tomé, em Guiné-Bissau. Não, é o José. José. Olha só. Vamos lá, voltar pra casa. Que que é isso, minha gente? Que coisa boa. No cumo da cidade mais próspera do mundo. Próspera, mais próspera, não sei, mas mais abençoada, certeza absoluta. Desce Cabo Verde, Cabo Verde. Desce Cabo Verde. Desce. Ei Aguinaldo. Aleluia. Vamos ver você em Cabo Verde, cara, você é bonito. Você ganha, você ganha. Nossa, isso aqui é top, hein? Aqui é top, gente, boa. Cara, uma coisa é filmar, outra coisa é sensação ao olho num. Gostando em cima do nada. Que fantástico, velho. A música mais cantada do ônibus. A música mais cantada do ônibus. Car veces em seguida são brancos. É fantástico, velho. Magn哎, apenas não quero ver essa criança. Soil só entrando, né? X pyro oufor elas demas, bent. Se você asserällordu, né? Por favor, é isso mesmo? Não, communicaria. O que é o que é o que é? O que é isso? E lembra? E lembra? E aí O que ganha é o português, o que ganha é o português, o que ganha é o português? 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 então eu tive que ficar aqui 12 horas, então almocei aqui, vou jantar aqui, vou pegar meu voo meia-noite 20, eu saio daqui, ainda para fazer Seul, Adiz Abeba, vou fazer aí umas 11 horas de voo, depois Adiz Abeba com uma escala em Mali, mais 9 horas até Dakar, depois faço até Sal, ainda para pegar voo quinta-feira para São Vicente, dois dias aí viajando, mas a conferência foi boa, extraordinária, já estou aqui preparando para voltar para casa, aproveitar aqui no aeroporto, as coisas boas, eu faço os vídeos para dar as dicas aí do aeroporto, por exemplo, aqui no aeroporto Seul, eu vou ficar aqui 12 horas, 12 horas sentado no aeroporto, dormindo mal, às vezes você pega no sono e porque acontece, e as coisas ficam desprotegidas e você fica sentado mal, e às vezes por falta de informação, a pessoa viaja por falta de informação, não sabe algumas coisas, uma dica legal, por exemplo, é esse spa, spa on air, aqui no subsolo do aeroporto internacional da Coreia, do Sul, você vai pagar o que? 700 escudos, você vai ficar aí 4, 5 horas, e você tem tudo, tem cama para relaxar, tem sauna, tem piscina, quesida, tem jacuzzi, você tem água, você tem material higiênico, você tem lugar para guardar suas coisas, você tem cofre para guardar os seus pertences, por 700 escudos, às vezes é uma economia que você vai fazer para ficar passando mal, dormindo mal, cansado, aqui você vem, você relaxa, você está seguro, está tranquilo, tem paz, você não dá conta, então umas dicas aí legais para você que gosta de viajar e tem essa oportunidade, a gente vai viajando e vai aprendendo, eu já costumei ficar 24 horas num aeroporto, dormindo em cadeiras e ir ao aeroporto, às vezes tem um lugarzinho desse aí por 7 dólares, mais 700 escudos na nossa moeda, ou 25, no máximo 30 reais para você que é brasileiro, vai fazer toda a diferença, mas você precisa chegar no aeroporto e ver essas possibilidades, vai ajudar legal. Olha aqui que beleza, espelho, todo material higiênico, escova, pasta de dente, creme, shampoo, secador de cabelo, vamos aqui ver, aqui a parte das saunas quentes, sistema jacuzzi, chuveiros, para tomar banho antes, aqui para guardar as roupas, vai ter um outro ali para guardar os pertences, que é tipo um cofre, aqui o cofre mesmo, mesma chave, aqui no 19 o meu, 19, basicamente meu sapato, que aqui eu tenho que tirar sapato para tudo, não anda com sapato dentro da igreja, carteira, sapato e envelope com documento de viagem, dinheiro, deixa eu passar, colocar cartãozinho, passa para a área que tem aqui as camas, tem que falar baixo porque, falar baixo porque as pessoas estão descansando, e aqui as saunas, 35 graus, tem outra igual, aqui do lado que é 65 graus, então você pode fazer sauna, fazer piscina, dormir para descansar, tudo beleza, coisa de primeira. Aqui esse fantástico aeroporto da Coreia do Sul, aqui é o embarque de Emirates, os colegas da conferência que vão para o Brasil, estão fazendo seu check-in, aqui desse lado, a Jeju Air, que é uma companhia bastante frequente aqui em Seul, e aqui nós estamos no, na área de embarque M, mas é grande, vai de A a Z aqui, acho, pelo menos vi até, até M tem, não sei se tem M para frente, mas pelo menos dia A, a M tem, aí as áreas de embarque, o check-in pode ser feito aqui, nos aparelhos, nos totem, do aeroporto, tanto numa companhia como na outra, ou pode ir direto no balcão, certíssimo, beleza, vamos lá fazer o nosso check-in, aqui as minhas, malas, e eu vim de Cabo Verde com meu querion, só, certo, esse aqui tudo é presente, violão é presente, essa mala aqui é presente, essa mala aqui é presente, são malas grandes, se chama generosidade, e ali não é doação não, ali é só coisa de primeira, ali tem perfume, o maior perfume da Coreia do Sul, o maior terno da Coreia do Sul, o melhor aliás, mais caro, aqui quando dão um presente dão o melhor, vai dar o perfume, ele fala para você, esse perfume é, foi comprado para você, porque você merece o melhor, e nós compramos o maior, o perfume considerado o melhor da Coreia, o terno considerado o melhor, a sapatilha da marca considerada a melhor, tem ali coisas que dinheiro nenhum pode comprar, porque elas vêm refletas de um valor, que é a generosidade, que é o valorizar o outro, que é se doar pelo outro, e principalmente uma coisa, se é, a noção de que eles, enquanto parte do reino, se não podem ir a Cabo Verde, evangelizar, se não podem ir a Cabo Verde, estar na comunhão, de quem acredita que são irmãos, na fé, eles investem em alguém que está lá, para fazer o que eles não podem fazer, e assim eles fazem em todo mundo, isso é, e você pode ver aqui, meu, tenho outros colegas, colegas africanos, a mesma coisa, mesma coisa, e principalmente para esses colegas meus, pastores da África, que nunca, nunca andaram de avião, nunca, nunca saíram de Moçambique, pessoal que moram no interior, são dois dias de carro de Maputo, ter a oportunidade de vir aqui num país tão bom como esse, tão grande, viajar tão longe, ter essa experiência, ser cuidado da forma que a gente foi, você volta motivado, você volta com experiências, com coisas para contar, para viver e para experimentar, então é fantástico, simplesmente fantástico, como o violão não cabe, no porta bagagem do avião, segunda, a moça que despacha o voo, tem que fazer o violão e a, e a mala, um volume só, então essa é a solução, depois vão trazer ele para essa máquina, e vão passar ela, essa fita aqui, tipo um, tipo uma embalagem, olha o mistério, 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 olha Aí está a outra vantagem de ser passageiro frequente, eu tinha duas malas e um violão, e segundo a teoria da despachante aqui, violão não cabe na bagageira, tinha que fazer violão e mala um volume só, só que ele passaria o tamanho permitido por volume. Mas como eu sou passageiro frequente, a companhia aérea permite volume de tamanho duplo, dobro do tamanho dobro para isso. Como eu sou passageiro frequente, a companhia permite volumes até o tamanho do dobro recomendado, é uma outra vantagem aí, e nesse caso estou falando da Ethiopian Airlines. É, aproximando os últimos minutos na Coreia, lugar lindo, lugar maravilhoso, lugar abençoado por Deus, e aí, vamos lá. Galera aqui arrumando, pedindo, bênção de Deus.